E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um review, dessa vez eu trouxe o Nick Fury, essa versão é do Homem-Aranha Longe de Casa, é uma caixa bem pequena, mas também o desenho é muito bem feito atrás, a ilustração. Desse lado a gente tem uma pose da própria peça, atrás também, e desse lado a mesma coisa, embaixo Iron Studios, e em cima Homem-Aranha Longe de Casa, Nick Fury, Marvel. Essa peça ela escala 1 de 10, igual outras peças que eu já trouxe aqui, então vamos abrir, essa peça ela tá lacada, ela chegou pra mim e eu ainda não abri, então eu vou ver junto com vocês, então vamos lá. Então vamos abrir. Pelo que a gente já pode ver aqui, tem uma base na parte de baixo, vamos abrir. Então temos já essa base, vamos deixá-la aqui. Bem mais leve, era só a base que tava pesando na caixa. Mas vamos lá. É uma peça bem simples, ela é uma peça inteiríssima, não tem acessórios. Mas é só o próprio Nick Fury e a base. Então vamos encaixar ele aqui. Ai, eu morri a medo de fazer isso. A peça ela ficou assim. Uma peça bem simples, assim, não tem muitos acessórios pra se encaixar. Ela é uma peça inteiriça, mas é uma peça muito bonita também. A base dela tem muitos detalhes, a roupa dele também. Eu vou mostrar ela agora um pouco mais de perto pra vocês verem detalhes. Pessoal, então é isso. A peça ela ficou assim. É uma peça bem detalhada, uma peça bem bonita. Os detalhes em volta do tapa-olho também, como se fossem umas veias meio... Acho que é isso mesmo que eles quiseram fazer. Ficou muito legal, deu um detalhe muito legal pro rosto. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu posto um review diferente. E me siga nas redes sociais, que eu sempre coloco enquetes lá sobre o que vocês querem ver no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Gente, então a peça ela ficou assim. Ela é uma peça bem detalhada no rosto dele, em volta do tapa-olho. É uma peça muito legal, muito legal mesmo. Vale muito a pena ter na sua coleção as ranhuras mesmo da roupa. Ela também, ela vem com esse papel, essa seda, entre o sobretudo mesmo dele. Porque como é meio maleável, pra não correr o risco de amassar nem nada. Mas é isso. É uma peça muito legal. Vale muito a pena vocês terem na sua coleção. Eu gostei bastante. Tchau. Tchau.